Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje vamos falar aqui então sobre um possível lançamento do GTA V e do Red Dead 1 para o console da Nintendo, o Nintendo Switch. Vamos entender mais sobre esse rolo aí. Um usuário do Reddit, que é um fórum muito conhecido, onde a galera abre bastante discussões sobre diversos assuntos lá, afirmou que sim, em 2018 a gente vai receber o Red Dead 1 e o GTA V para o console da Nintendo. E ele afirma também que chegará outros títulos, grandes títulos para o console também. Então ele afirma que o Red Dead 1 vai chegar aí no verão desse ano, bem próximo do lançamento do Red Dead 2 para as outras plataformas. Então a galera do Nintendo Switch vai ter a possibilidade aí de jogar o Red Dead 1 muito em breve e o GTA V ele não ainda falou a data específica, mas que sim está nos planos da Rockstar e da Nintendo para trazer o jogo para a plataforma. Cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram ver o post que ele fez lá no Reddit e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vamos comentar sobre esse assunto aqui rapidamente, cara. Há um tempo atrás e frequentemente a gente está vendo vários rumores, vazamentos, né? Que realmente o GTA V vai sair para o console da Nintendo. Isso está ficando cada vez mais frequente. E ultimamente a internet tem acertado muitos desses rumores, né? Muitos desses rumores têm sido verdadeiros. Então eu não duvido nada que realmente a Rockstar vá publicar o GTA V no Nintendo Switch, até porque ela lançou o Eleanor agora e tudo mais. Então se sair o Red Dead, eu já aumento aí a porcentagem de chance de realmente sair o GTA V uns 80%. Porque é o segundo jogo que ela está trazendo para a plataforma praticamente seguido. Então aumenta as possibilidades aí, no meu ponto de vista, dela realmente trazer o GTA V. Eu não tenho um console da Nintendo, eu só tenho um Xbox, vocês sabem disso. E se realmente sair a Rockstar vim anunciar que vai ter uma versão do GTA V para o Nintendo Switch, eu vou comprar o console da Nintendo. Porque eu quero sim jogar o GTA V no Nintendo Switch, que eu acho que vai ser uma experiência única. Então uma vez por ano aí praticamente eu estou viajando e quando eu for viajar, eu estiver na praia, dando aquela relaxada, eu vou estar jogando no meu GTA, cara. Então, tipo, faltou a luz na tua casa. Muitas vezes falta luz aqui em casa, eu fico sem saber o que fazer. Ali no console da Nintendo eu vou poder jogar ali tranquilamente, né? Então, tipo, vai ser muito da hora e eu espero que realmente saia o GTA V, o Red Dead 1, o Red Dead 2 e saia tudo para o console da Nintendo também. Porque eu, pelo menos, não tenho, tipo, isso. Ah, eu estou jogando aqui, eu não quero que os outros joguem. Eu não, mano. Tem que sair muito plataformas no jogo para todo mundo jogar, para todo mundo ficar de boa e jogar, né, cara? Curtir o GTA, que é um jogo tão bom. O Red Dead também, o Red Dead 1. O que vocês acham, cara? Se sair o GTA V para o Nintendo Switch e vocês vão comprar o console da Nintendo? Comenta aí que isso aí, com certeza, vai alavancar muito as vendas do console da Nintendo. Não que eles estejam vendendo pouco, estão vendendo muito bem. Mas, eu digo assim, vai atrair muito o público, né? O GTA, com certeza, é uma das franquias, uma das maiores franquias dos games aí, né? Então, vai ser bom para todo mundo, cara. Para a galera que quer jogar, ter experiência, tipo eu, quero ter, sim, a experiência de jogar no portátil GTA. E eu acho que vai ser muito louco. Enfim, comentem a opinião de vocês. Vou deixar os links aqui na descrição. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conheça aqui a Itaumilk, 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 Divulga esse link aqui, divulga esse vídeo, compartilha. Isso me ajuda pra caramba. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. São vários vídeos todos os dias sobre GTA, franquias GTA e o universo da Rockstar. E a gente se encontra, então, na próxima. Tchau! Tchau!